7 de janeiro, dia de São Raimundo. O santo de hoje nasceu no castelo de Penhaforte, Barcelona, Espanha, no ano de 1175. Desde cedo, muito dedicado aos estudos. São Raimundo se especializou em Bolonha, Itália, na universidade, onde tornou-se também um reconhecido mestre. Deixou aquela realidade, que tanto amava, para quê? Para obedecer o bispo de Barcelona, que o queria como cônigo. Prestou esse serviço, até discernir sua chamada vida religiosa. Entrou para a família dominicana e continuou em vários cargos, ligado à formação, mas aberto à realidade, às necessidades da igreja. Seja ali na Espanha, onde exerceu o papel de teólogo, do cardeal bispo de Sabina. Também foi legado na região de Castela e Aragão. E depois, transferido para Roma, também ocupou vários cargos. Não é que buscava, não é que tinha em mente um projeto de ocupar este ou aquele serviço. Não, foi fiel àquilo que dava a ele como trabalho para edificação da igreja. Então, na Cúria Romana, quantos cargos ligados à teologia, ao direito canônico, um homem de prudência, de governo. O último cargo, penitencieiro, morre, do sumo pontífice. Quiseram até escolhê-lo como arcebispo. Mas, nesta altura, ele voltou para a Espanha. Quis viver no seu convento em Barcelona, ali como um simples frade. Mas, seja o Papa, seja os reis e tantos outros, sempre recorriam ao seu discernimento. Os santos foram pessoas de discernimento dos Espíritos. Pessoas ligadas e movidas pela sabedoria do Senhor. Por isso, a igreja sempre precisará dos santos. Homens que sabem ler os sinais dos tempos. E mais, darem respostas. E a melhor resposta é a santidade. São Raimundo de Penhaforte. Tantas obras escreveu a respeito da casuística. Enfim, pelos escritos, pelos ensinos, ele investia na formação de mestres, de missionários. E tinha essa consciência que era preciso missionários muito bem formados para que a evangelização também fluísse. Não fez tudo sozinho, claro que não. Contou com a ajuda de Santo Tomás de Aquino. Ajudou outros a discernir a vontade do Senhor. Como, por exemplo, São Pedro de Nolasco. Estava discernindo a fundação de uma nova ordem que nasceu. Consagrada a Nossa Senhora das Mercês. Os mercedares. São Raimundo de Penhaforte. Dirigiu aquele santo. Homem humilde. Homem que se foi servo. Foi até escolhido como superior geral dos dominicanos. Homem de pobreza, de obediência. Homem de pureza. Homem de oração. Por isso, os santos, como São Raimundo de Penhaforte, é para nós exemplo. Ele veio a falecer em Roma. Em mil duzentos e setenta e cinco. Imagina, nasceu em mil cento e setenta e cinco. Cem anos. Consumindo-se pela obra do Senhor. Que o santo de hoje nos ajude a irmos lendo os sinais dos tempos e respondendo principalmente com a nossa santidade de vida. São Raimundo de Penhaforte. Rogai por nós. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto